Olha quem vem aqui para o pé de mim, logo de manhã. Tu queres contar a história comigo? Queres? Eu faço o blá 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 e tu faz o miau 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 miau. Queres? Não queres? Não? Está já com o sono? Oh, petinguinha, petinguinha. É muito malanda essa gatinha, é muito linda. É muito linda, ficas aqui, um bocadinho aqui. Isso, aqui. Vou contar uma história gira. Eu sou a Sofia, ela é a Petinga. Estamos na nossa livraria aqui à Gato, em Santarém. Estão todos convidados para nos vir cá visitar. Aos sábados nós contamos histórias. Venham daí, é só seguir as patas que estão espalhadas pelas ruas do centro histórico. Verdade, verdadeinha, eu não estou a enganar. Mas não, petinga. Mas não, não estou. Bem, vamos a isso, vamos contar uma história, petinguinha, vamos lá. Chico e Beto andam de bicicleta. Ora bem, esta faz parte aqui de outra coleção. Que aqui, esta é a primeira. Chico e Beto jogam as escondidas. É uma história muito gira. E esta, eles vão andar de bicicleta. Vamos a isso, vamos lá. Chico e Beto andam de bicicleta. Da editora Jacarandá. Olá, eu sou o Chico. E aqui estou eu, aqui estou eu e o Beto, o meu melhor amigo. Sim. Queríamos dar um grande passeio de bicicleta. Mas há um pequeno problema. Ah, o Beto não é lá muito bom andar de bicicleta. Não, não, não. Eis o que acontece. A princípio, tudo bem. Mas depois o Beto começa a tremer por todos os lados. Até que... Ai, miau. Percebem o que eu quero dizer? Mas hoje o Beto tem a certeza de que vai ser capaz. Confie em mim, eu consigo. Diz ele, pois. Nem eu não tenho assim tanta certeza. Mas o Beto quer mesmo provar que anda de bicicleta tão bem como eu. E lá vamos nós. Aqui vamos nós. Começa tudo bem. Mas como é que é costume. Mas depois o Beto já está a tremer por todos os lados. Até que... Oh, não. Beto, cuidado. Ai, coitado. Foi contra o tronco. Oh, Beto, deixa lá, digo eu. E peço-lhe para não se preocupar. Porque eu tenho um plano brilhante. Segura a bicicleta enquanto ele tenta não tremer o volante. É. E assim ajuda-o a manter o equilíbrio. O que é que poderá correr mal? Não é? Pois. O Beto diz que sim. Mas só se eu prometer ir atrás dele, atrás dele o tempo todo. Sim. Está bem? Eu prometo. Sim. Digo eu. Pois. De início corre tudo bem. Como é costume. E o Beto, bem. O Beto está a ir às mil maravilhas. Bom, Beto! Na verdade, está a ir tão bem que eu o deixo continuar sozinho. Tenho certeza de que ele vai conseguir. Mas sabem que mais? Lá vai ele. Bom, Beto. Ai, que atrapos. Ups. Ai, olha aquela pedra. Ai, o Beto está muito zangado. Diz que eu prometi ir atrás dele o tempo todo. Mas não fui. Deixei-o sozinho. E foi por isso que ele caiu. Coitado. Digo-lhe que lamento muito. Mas o Beto responde que nunca mais. Nunca mais quer voltar a andar de bicicleta. Eu vou para casa. Oh, não. Tenho que fazer alguma coisa extra especial para compensar o meu melhor amigo. Aliás, tenho outra ideia que pode mesmo trazer a solução. Querem ver? No dia seguinte, vou ter com o Beto e mostro o que eu fiz. Olha, Beto. Há um lugar extra na minha bicicleta. Não é bom? Agora, tu podes sentar lá atrás e eu encarregue-me de pedalar. Vai ser fantástico. Agora, Beto, já não está zangado comigo. E acho que a ideia até é bastante boa. E lá vamos nós. Outra vez. Aqui vamos lá. Bem, eu começo a tudo bem. Estamos a divertir-nos à grande. Ainda que o Beto seja um bocadinho mais pesado. Ele é um bocadinho pesado. Do que eu. Eu pensei, esta colina talvez seja muito, muito, muito inclinada. E quando chegamos lá acima, eu sinto-me completamente exausto. Eu estou tão cansado. As minhas pernas estão feitas em geleia. Eu tenho-me de deitar. Nunca serei capaz de nos levar de volta para casa e para pedalar sozinho. Eu, salva-me, Beto. Digo-lhe num gemido, pois. Vai a pé para casa e deixa-me ficar daqui. Só estou a atrasar-te. Mas o Beto responde. Nem pensar nunca te vou deixar, Chico. Senta-te lá atrás e eu a conduzo. Vamos chegar a casa num instante. Pobre Beto. Por muito que gostasse de ajudar, isto tinha a ser um desastre. Então eu diria. Pobre Beto. Por muito que gostasses de ajudar, isto vai ser um desastre. Mas o Beto tem a certeza que vai ser capaz. Confia em mim. Vamos conseguir, diz ele. Não estou assim tão certa. Mas o que é que eu posso fazer? Pois. E lá vamos nós. Outra vez. E sabem que mais? Uhul! Beto consegue! Deixemos de pressa à colina, passando pelos bens das árvores e saltando por cima das pedras até chegarmos à casa. Uau! Beto foi incrível! Tu conseguiste! O Beto faz um grande sorriso e responde. Claro que consegui! Porque tu estiveste atrás de mim durante todo o caminho. Aqui estou eu e o Beto, o meu melhor amigo. Hoje vamos dar um grande passeio de bicicleta. O Beto já está muito melhor e quase não deixa tremer o volante. Mas eu vou sempre com o olho nele. Só para ter a certeza de que ele está bem. É, pois. Ai! Ups! Pois. Ai! Fui para dentro de água. Ui! Não era bem suposto isto, pois não. Pronto. Mas que a gente se está a divertir muito? Está! É! É! Adoro o Beto! Adoro! E o Beto gosta muito de mim. Dois! Somos grandes amigos. Grandes, grandes amigos. Palmas para a história! E pronto, meus amigos. Já está tudo por hoje. Beijinhos! Divirtam-se! Divirtam-se com os vossos amigos. Andem de bicicleta. Divirtam-se! Brinquem muito na rua! Beijinhos! Tchau! Até breve! Até à próxima! Tchau, tchau!